Olá meninas, hoje eu vim dar mais uma dica pra vocês de pele. Todo mundo pergunta se eu fico usando alguma coisa, tá vendo aqui não tá com filtro? Então, eu uso o Bipatrix com óleo de rosa mosqueta. Eu misturo os dois juntos, bem pouquinho. Coloco algumas gotinhas do óleo, faço a massinha aqui na mão mesmo. E passo no rosto todos os dias. Todo dia eu faço isso, gente. E dormi e amanhã, de manhã, lavo o rosto normal. Nas olheiras aqui eu capricho, ó. Tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Beijo!